Gente, o prazo para que os colecionadores, atiradores esportivos e caçador façam cadastro de armas na Polícia Federal termina agora em abril deste ano. O decreto do Governo Federal tem como objetivo evitar a possibilidade de fraudes para uma pessoa andar armada, municiada pela rua, fingindo que está indo treinar num clube de tiro. A reportagem é do Isael Espíndola. O Governo Federal suspendeu registro de arma de fogo de uso restrito para CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e para particulares. Agora as pessoas que têm esse tipo de porte devem registrar arma de fogo na Polícia Federal. O decreto foi entendido por muitos clubes de tiro como uma campanha de desarmamento. A medida tem impacto direto na categoria dos CACs e não precisavam cadastrar suas armas no Sinarme e podiam ter até 60 armas. O advogado criminalista, Tiago Sirahata, aponta que a medida quer apenas fazer um estudo sobre a abertura do comércio de arma para o cidadão comum. O meu posicionamento, o que eu tenho observado em relação ao governo, é que houve, nesse momento, um congelamento da política de armas. Ou seja, se proibiu a aquisição de novas armas de uso restrito, se proibiu novos clubes, novos CACs, para que ele faça um estudo pretérito se essa política de armas implementada no governo Bolsonaro teve fatores positivos ou negativos. Eu entendo que esse congelamento vai afetar principalmente, isso com certeza, o setor de comércio de armas de fogo, de empregos que tem sido gerado pela abertura desses clubes. Isso com certeza vai haver um prejuízo. Estão todos muito apreensivos em relação a esse aspecto, com certeza. Com relação à segurança pública, eu acredito que esse congelamento vem para que seja feito um estudo, um debate, dentro do Congresso Nacional, dentro dos setores técnicos, em relação aos dados que vão ser obtidos nesses quatro anos, para verificar se isso é positivo ou negativo, essa maior abertura do comércio e aquisição de armas de fogo pelo cidadão comum. Além disso, o decreto também limitou a quantidade de armas e munições do uso permitido. Também fica suspenso a concessão de novos registros de clubes de tiro. E agora, a pessoa que tem arma de fogo registrado no clube de tiro deve fazer o registro na Polícia Federal. O prazo foi até 30 de abril deste ano. Ao fim do prazo, quem não fizer o cadastro na Polícia Federal poderá ter o armamento apreendido, assim como responder por posse ilegal de arma previsto no Código do Desarmamento de 2003. O cadastro deve conter o nome da arma, nome do proprietário, assim como o CPF ou CNPJ, e também o endereço do acervo. O número de registro de arma de fogo na Polícia Federal durante o governo de Jair Bolsonaro caiu. De acordo com o levantamento da PF, em Três Lagoas, no ano de 2021, 330 armas foram registradas. Na lista estão a pistola e o revólver como as principais da região. Em 2022, foram registradas na cidade, 265 armas de fogo. Em 2023, entre janeiro e fevereiro, apenas 10 armas foram registradas. Em contrapartida, houve um aumento de 225% em vendas de arma de fogo, conforme dados da Polícia Federal. Antes do decreto, a pessoa só precisava registrar a arma de fogo em qualquer calibre permitido no sistema de gerenciamento militar de armas. Agora, o governo federal quer o cadastro no SINARME, Sistema Nacional de Armas, como explica o advogado criminalista. O primeiro passo que eles deram em relação à fiscalização, com o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, é que todos aqueles que adquiriram armas a partir de 2019, terão que recadastrar essas armas no SINARME, que é o Sistema da Polícia Federal. Apenas aqueles que têm armas cadastradas no SIGMA, que é o Sistema de Controle do Exército. De fato, sempre houve um controle. Então, assim, ainda se busca, na verdade, fazer uma dupla fiscalização. Tanto a Polícia Federal vai ter acesso ao cadastro agora de quem tem essas armas de fogo dentro de casa, os caçadores, os colecionadores e os praticantes de tiro, como o Exército também vai ter esse controle. Todo controle, ele é sempre bem-vindo, desde que não venha restringir exageradamente o cidadão que quer ter uma arma de fogo para o seu próprio bem. Ainda de acordo com o levantamento da Polícia Federal no governo anterior, houve um aumento de 50% no registro de porte de armas. Apesar da centralização do registro de armas, o cadastro não substituirá a comprovação de requisitos para a obtenção da posse ou porte. O que fica descartado, uma nova campanha de desarmamento, como ocorreu no passado, ressalta Ricardo Cirarrata. É cedo para dizer, mas eu acredito que essa seja uma campanha política do novo governo. Era um plano de governo, então, às vezes, aqueles que votaram querem esse tipo de resposta, desse novo governo, mas eu acho que, assim, aqueles que já adquiriram as suas armas dentro da legalidade, cumprindo todos os requisitos, dificilmente irão perder essas armas. Eu acho que o que nós vamos ver agora, daqui para frente, é uma restrição maior para novas aquisições. Mas eu não acredito em devolução de armas de fogo, campanha para desarmamento nesse momento atual. Porque vai depender desse estudo que será feito tanto pelo Ministério da Justiça, quanto pelo Congresso Nacional. Já há vozes ali muito altas, uma discussão muito grave, para que não seja desfeita toda essa política de armas que o governo Bolsonaro implementou.